Pra mim, aí o Deus aqui, aí o Deus lá chegando e ela falou lá, quando eu morrer, minha mente, eu falo, não, pastor, uma coisa que eu cheguei aqui, ela me recebeu bem, me abraçou, até ele confia, acho que eu pensei, eu falei, e depois eu, pá, pera, pera, sabe o que eu estou falando? Se tu não for mais cá, vou te voar na polícia, na toro, fechar tuas vestes, vai dar o vinhão, tudo é juiz, tudo é advogado, tudo é promotor, eu não te choro, eu te choro, eu te choro, eu tenho ação, balupa! Pra fazer, eu não vou fazer juiz, se tu não for mais passar com isso, não para com isso, eu te indico de se dar esse ano. Quem é o Jesus? Eu não sei, eu também leio juiz, não penso a mim de nada, Jesus fala o que tem, onde o ícone deve ser provisa, onde sai, porque tu não vai trabalhar na proema, quando ele tem para a mamãe, quando ele me chamou na plana, Tu vem pra cá, querendo entrar no ministério Vestia pro ministério E querendo pra doutor Tu divide, divide o que é hoje É o início de semana Deus é de horror em mim Lembra da onde tu saiu Lembra da onde tu veio Os pastores não fizeram nada pra você E hoje você tem a oportunidade O que eu falo, falei pra Dora Não crescem com uma pista que não queira Não crescem que não queira Eu não falei pra Dora Porque o meu ministério Quando a pessoa chega Que isso que eu vou falar comigo É três meses, irmão Olha, irmão, fica uma hora entre vez Porque Jesus tem que te observar e eu também E eu vejo que ele está com guerra Eu preciso que me for estresse Aí o que eu estou hoje, o que eu estou indo embora Do jeito que ele chegou, pode vir Agora não permanece do mesmo jeito Se coloca muito bem, irmão de Jesus Se coloca muito bem Não vou pedir desculpa você pelo horário Não vou pedir desculpa você pela palavra Não vou pedir desculpa você pela palavra Porque não sou eu que fiz nada Que faz a ele Agora sim, tu não gostou, irmão Tu vai contender com ele Aí ele vai ter que ficar bem de casa É fim da tua letruz É fim da tua pregação E tem dado Que quem não desce, irmão, não se mexe não Deus deixou o tempo antes de descer Ele se encher Eu vi a pastora Esse grupo de sinônimo E não tem alguma data que você vai receber Diz assim, se eu vou do ano, não sei Mas eu vi uma data com o convite E um grupo de sinônimo Eu vi um grupo de sinônimo Nós temos que ensaiar mais Porque se for com Jesus, tem que ser um milhão Porque quando você viu o diabo, tem que dar de milhão Eu estou com Jesus, o meu que é tal de melhor Eu vi a igreja louvando Mas eu não vi o diabo, não Eu vi as irmãs rodando Eu disse, eu acho que trabalhei aqui Tem que ir rodando Jesus Jesus disse, é o que eu vou fazer Eu vi pegando as irmãs E eu vi o pretexto e terminando Eu não vi as irmãs rodando Sabe o que é? Quem piorou Quem desceu Quem pagou Conseguiu 23 Vai ter a glória em 2024 Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus